Olá, boa noite. Antes de mais, obrigado pela vossa presença. Estamos aqui então para iniciar a ação da Academia de Código Júnior, mais especificamente a plataforma Blank e também tudo aquilo que envolve a introdução à aprendizagem do código e também da programação no ensino básico. Antes de mais, deixem-me apresentar. Eu sou professor de informática, se chamo-me João Leal. Sou professor de informática na Escola Secundária Vlá-Brotero, em Coimbra. Sei que vocês são todos de Lisboa. Eu também pertenço ao quadro de zona de Lisboa, embora esteja destacado mais próximo de casa e da minha residência, durante este ano. Não é a primeira vez que dou esta ação. Aliás, já não é a primeira turma que eu estou a lecionar este ano em termos de formação da Academia do Código Júnior. Espero, com isto, que vos ajude e que torne esta plataforma um meio que vos possibilite melhorar a vossa prática letiva e, sobretudo, ajudar-vos a tentar motivar e ensinar aos alunos esta parte e esta área que urge em todo o mundo ser preenchida por pessoas capazes de conseguir atingir os objetivos que cada vez são mais permitidos na nossa sociedade. Ora bem, depois da minha apresentação, vamos à apresentação da formação. Aquilo que vocês estão a ver neste momento trata-se, que a plataforma mudou da Ampli, ou seja, onde toda a formação e tudo aquilo que diz respeito à formação estará baseado, ok? Enquanto que nestas sessões de formação vocês terão sempre acesso às mesmas através destes pequenos vídeos que vamos criando e que podem seguir sempre em direto pelo YouTube. Todos estes vídeos ficarão disponíveis nas sessões, no final de estarmos aqui em direto eles ficarão disponíveis e vocês poderão vê-los às vezes que entenderem. O porquê da realização ao de estarmos também aqui com estes vídeos? Tem a ver com a questão de, por vezes, ser necessário nós fazermos uma pequena abordagem mais presencial embora à distância e responder algumas dúvidas que certamente vão surgindo ao longo do tempo. É importante perceberem que não são obrigados a estar aqui online durante este tempo em que existe esta transmissão. Eu tentarei durante esta transmissão passar alguns conteúdos e alguns conceitos importantes e ao mesmo tempo resolver e responder a alguns problemas e algumas questões que vocês podem colocar não só durante este tempo em que estamos em direto, como também depois durante todo o espaço de tempo que está entre as duas sessões. Isto é, iniciámos hoje, a próxima sessão será no dia 18, significa que vocês... Não é dia 18, é dia 8. Eu acho que fiz aqui uma alteração qualquer que não coloquei bem aqui os dias. Ah, estão aqui trocadas, já percebi. Terão a hipótese de, então, depois poder seguir toda esta parte de formação, de modo a que possam também retirar as vossas dúvidas, possam colocar dúvidas e eu na sessão seguinte tentarei esclarecer sempre tudo aquilo que surgir entretanto. Ora bem, eu vou depois atualizar estas datas que não estão corretas. Eu devo-me ter enganado aqui a fazer alguma passagem, de certeza. Sessão será hoje, mas o primeiro separador diz respeito à parte burocrática da formação. Ou seja, é aqui que tem o guião orientador com a calendarização, os objetivos da formação, preencher o formulário de inscrição, que também é importante, o guião orientador, a formalização, então, a cor de prestação da formação, sugestões para participar numa discussão online sempre que exista e um fórum de dúvidas para vocês poderem colocar questões relativas a este processo burocrático de acreditação e também de... da vossa participação nesta ação. Como sabem, é acreditada e certamente que fará todo sentido, vocês obteriam aproveitamento também para o vosso percurso profissional. Por isso, esta parte da organização e avaliação acaba por ser mesmo o espaço ou o separador correspondente à parte burocrática de toda a formação. Depois, iremos ter as sessões distribuídas desta forma. Nesta primeira sessão tem, então, aqui o link para a presença na sessão, que é obrigatório. Ou seja, vocês, ao clicarem na presença da sessão, irão ver que terão a possibilidade de marcar presente. Basta clicar em presente e gravar a resposta. Estas presenças estão sempre abertas desde o início da sessão, supostamente hoje, a partir da meia-noite. Ou seja, já deveria estar aberto desde a meia-noite até à sessão seguinte. Isto é, até à próxima sessão, ou seja, na próxima segunda-feira, às 23h55, fecha então a possibilidade de vocês poderem marcar a vossa presença. A partir da próxima terça-feira, isto é, a partir do próximo dia 6, passa a ficar, então, aberta a presença para a sessão 2. Ou seja, dia 6, à meia-noite, abre a sessão 2 e dia 5, às 23h55, fecha a possibilidade de vocês poderem marcar a presença nesta mesma sessão 1. Para além disso, o que é que nós temos? Temos também o link para este hangout que está neste momento a ser transmitido em direto. Eu vou colocar sempre aqui o link disponível e enviarei também sempre e-mail com o link para que vocês possam aceder a esse espaço no YouTube e seguirem todas as transmissões. Não será sempre o mesmo link porque cada sessão terá, logicamente, um link diferente. Depois, os objetivos desta sessão, neste caso, será a apresentação da formação, os objetivos do projeto e da plataforma Blank e um acesso à plataforma Blank como aluno. Porquê? Porque nós nesta formação vamos criar uma turma, vamos ter também a vossa entrada dentro desta turma como alunos ou como formantes e não como professores. Ok? Depois, tenho aqui disponível para vocês também vários materiais de apoio, desde o vídeo sobre o projeto Academia de Código, a apresentação da plataforma, os requisitos mínimos para poderem utilizar a plataforma Blank e o espaço que já está disponível para as dúvidas desta sessão. Este espaço de dúvidas faz sentido que seja utilizado a partir do momento em que deixarmos de estar em direto. Isto é, enquanto estivermos em direto, vocês podem escrever aí no chat as dúvidas que possam ter. A partir desse momento, todas as dúvidas que tenham sobre esta sessão devem colocá-las exatamente aqui. Depois temos links úteis para a plataforma Blank e para a Academia do Código que diz respeito à parte da empresa que gera e que criou esta plataforma e o link para a plataforma Blank. Temos também já a tarefa 1, que é a tarefa da apresentação dos formadores e do formador. Isto é, é a tarefa que vocês depois deverão realizar no decurso desta sessão até a próxima sessão número 2, ok? Esta é a tarefa que vocês devem, então, realizar. Vou verificar se existe alguma questão. Ok, Inês, eu vou colocar essa questão por causa de vocês serem professores da privada. Vou colocar essa questão para verificar se há algum problema ou se há necessidade de fazer alguma alteração, ok? Não se preocupe com isso, que há tempo para tratarmos dessas questões burocráticas todas. Voltando então novamente à sessão e à plataforma, eu já verifiquei que estão praticamente todos inscritos. No entanto, aquilo que eu vos agradeço e peço o favor de vocês depois me transmitirem é se alguém não consegue aceder a esta plataforma, esta plataforma Moodle ou esta disciplina. Se isso for o caso, coloque com essa questão para mim, que eu tentarei responder o mais rapidamente possível, ok? Relativamente à plataforma Blank, também irei fazer algumas questões, entretanto. No entanto, como eu vos disse, eu já percebi que alguns de vocês já têm em conta de professor, na vossa instituição. Aqui nós vamos trabalhar algumas vezes com a conta que vocês já têm na vossa escola e outras vezes com a conta que iremos criar dentro de momentos relativamente a essa mesma plataforma, ok? Ora bem, volto a dizer então, alguma dúvida? Vão colocando então aqui nesse chat para que eu depois, quando tiver um tempinho e parar um bocadinho de falar, vir aqui ver as questões e poder responder-vos de forma a retirar essas mesmas dúvidas que vocês possam ter. Ora bem, então, a plataforma Blank é a plataforma que origina toda esta formação e onde nós estamos certamente atentos e sedentes de saber utilizar ou de estar mais à vontade a utilizá-la. Primeira coisa a fazer, entrar com um e-mail ou nome do utilizador e este começa por ser o primeiro ponto fundamental desta formação e também como nós devemos encarar esta mesma formação. Um dos principais problemas que existiram quando os alunos utilizavam esta plataforma, e estou a falar nos anos anteriores, aprendia-se sobretudo com esta questão de registro. Eu costumo dizer muitas vezes a diversos colegas em formação ou mesmo em conversa, que nós temos uma vantagem e uma desvantagem sobre eles. Eles têm uma vantagem grande, que são nativos digitais, isto é, eles cresceram já com a tecnologia, são sempre motivados e estimulados para que utilizem a tecnologia sem medo, sem qualquer tipo de problema, sem qualquer tipo de receio. No nosso caso, fomos ensinados exatamente ao contrário, ou seja, ensinados a ter medo de utilizar para não estragar, devido ao material ser bastante despendioso, ser bastante caro, não haver capacidade depois de arranjo. E hoje em dia mudou-se um bocadinho o paradigma, porquê? Porque o material passou a ser muito mais barato, muito mais acessível, e a questão foi estimular as pessoas para que possam utilizar sem medos e sem receios, porque haverá algo ou alguém que voltará a colocar tudo novamente funcional. E isso faz com que existam alguns problemas também na utilização que eles fazem destas tecnologias, e onde eles acabam por ser mesmo este, ou seja, a questão do registro, e a importância do registro, e a importância de entrar nas suas contas pessoais, que são pessoais e que não são de mais ninguém. E por isso, nestas primeiras sessões, vão também sentir isso mesmo nas aulas que já estão previamente criadas na plataforma, em que há sempre uma grande incidência sobre esta parte do registro e do entrar, e da necessidade de ter cuidado com o nome do utilizador e com a palavra passe. Assim sempre, eu vou colocar aqui a minha palavra passe, neste caso o meu nome do utilizador, sou um professor, e depois então a minha palavra passe para aceder à plataforma. Aqui está. Entrei como professor, ao entrar como professor, a primeira coisa que nós temos é acessar as nossas turmas. Neste caso tenho quatro turmas ativas, e vamos, entretanto, criar uma turma nova, ou seja, vou criar uma turma nova, que será a turma que irei utilizar convosco. Antes disso, no canto superior nós temos o nosso nome do utilizador, em que podemos ver o nosso perfil, quem é que somos, quais são as turmas ativas e quais os resultados que estão diretamente relacionados com eles. Podemos também falar connosco, este falar connosco é falar diretamente com os programadores desta plataforma, isto é, com quem está diariamente a utilizar a plataforma e a melhorá-la de forma a que nós consigamos ter ainda um melhor desempenho da mesma, e terminar sessão sempre que queiramos sair desta plataforma. Vamos voltar, posso voltar e posso voltar sempre para trás. Logicamente que posso editar a minha conta e verificar todas estas questões de nome do utilizador, palavra passo, por aí fora. Direitos e responsabilidades, muito importante, com a questão de ver a carta de compromisso, o termo de responsabilidade dos professores, a tal questão para a autorização de recolha modelos de dados, as políticas de privacidade e também os termos e condições que estão associados à utilização desta plataforma. Posso voltar atrás, posso clicar na home ou voltar a casa e, logicamente, que voltamos ao passo inicial. Vou soltar um bocadinho. Ok? Nada? Pelo visto, pelos vistos adiante não estava a conseguir entrar. Espero que esteja tudo em ordem. Ok. Estando, então, aqui na plataforma Blank, que neste caso vocês ainda não têm acesso como formantes, aquilo que eu vou começar por fazer será criar uma nova turma. Não sei se algum de vocês é o professor responsável pela criação das turmas na vossa escola, se não é nenhum de vós, mas quando nós criamos uma turma começamos sempre por este ponto. Ok? Criação de turma e agora dar um nome à turma. Neste caso, como vocês são a turma 11, eu vou dizer que é a turma 11. Ok? E vou escolher também o ano de escolaridade. Eu poderia escolher qualquer ano, ok? Que esteja, neste momento, em atividade com esta, ou que possa estar em atividade com esta plataforma, e há diferenças entre eles. Isto é, se eu escolher o primeiro ano, quando eu passar ao próximo, o currículo só me permite selecionar um único nível. Porquê? Porque são os alunos que estão a começar a utilizar a Blank pela primeira vez, e por isso partem do princípio e do nível praticamente inicial. Se eu voltar atrás e escolher, por exemplo, o sexto ano, neste caso, eu já tenho a hipótese de escolher dois níveis. O nível 1, para alunos que nunca utilizaram a Blank, e que vão utilizar no quinto ou sexto ano pela primeira vez, ou então, o nível 2, para alunos do quinto e sexto ano que já tenham completado o currículo de introdução à programação. Isto é, que já tenham feito o nível 1, por exemplo, no quarto ano, ou no quinto ano, ou no terceiro ano. Esta é a primeira parte de escolha. Logicamente que, quanto maior for o nível, mais avançadas serão as atividades, e mais exigentes também serão as mesmas, porque supõe-se que todo o nível anterior já tenha sido feito, e logicamente ultrapassado. Aquilo que eu vou escolher aqui para nós, vai ser o primeiro ano, exatamente para começarmos de base e de raiz, e tem sido este o objetivo em todas as turmas que temos tido de formação este ano, exatamente para perceberem que devemos começar pela base e pelo início, à exceção, logicamente, de pessoas que já tenham estado connosco a ter formação o ano passado no nível 1, e que este ano percorrem logicamente para o nível 2, de forma a entrar também no nível mais avançado com os seus alunos. Então, eu escolhi a turma, dei-lhe o nome, turma 11, primeiro ano, vou clicar em próximo, escolho o currículo, neste caso só tenho um para escolher, aí está ele, próximo, e agora, quantos alunos é que eu quero adicionar à turma? Isto é, eu agora tenho a hipótese de verificar quantos alunos é que eu poderei adicionar. Vamos imaginar que eu só queria adicionar 10, ou 11, ou 15, neste momento, eu sei que estão 13 pessoas online, sei que vocês são à volta de 15 a 17 nesta turma, desta formação, e eu vou criar, então, 17 alunos. Adicionar. E automaticamente, a plataforma vai-me criar o nome do utilizador do aluno e também uma palavra-passe geral. Ou seja, vai-me criar uma palavra-passe de forma geral a que todos os alunos possam aceder primeiro com aquela palavra-passe. Logicamente que depois isto pode ser alterado e pode ser modificado à palavra-passe por cada um dos alunos. Outra alteração que existiu, ou seja, ele criou, então, os nomes. Outra alteração que existiu. Se repararem, o nome do utilizador do aluno foi criado automaticamente. Foi criado um avatar, ou seja, uma pequena imagem relacionada com o aluno. Pode ser um objeto, pode ser um animal, pode ser uma pessoa, pode ser qualquer coisa. O avatar é esse que tem como objetivo que o aluno esteja identificado com uma imagem. E o nome do utilizador também é um nome do utilizador em que tem normalmente o nome dos animais ou uns números associados por aí fora. Eu não posso alterar este nome do aluno para o nome do aluno verdadeiro por que razão? Nós estamos a trabalhar com uma plataforma que pertence a uma empresa e em anos anteriores surgia aqui o problema dos professores escreverem ali os dados pessoais dos alunos quase na íntegra. Isto é, nome completo, turma completa, em que para a empresa seria muito fácil aceder a esses dados que logicamente não têm consentimento por parte dos alunos e isso poderia criar alguns problemas à própria empresa e à academia do código que gera esta plataforma. Assim sendo, como os professores continuavam a manter essa atitude de escrever o nome de completos alunos e a não ter muito cuidado com essa questão dos dados pessoais, eles optaram por criar contas desta forma em que é atribuído automaticamente o nome do utilizador aos alunos. Eu poderei, contudo, remover o aluno, poderei editar também e gerar um novo nome do utilizador, ok? Posso estar, achava que não devia colocar este nome, não devia-se chamar alce par de 80 por algum problema, então ele gerava um novo nome do utilizador, eu guardava e ficava então definido este nome como o utilizador da turma. Vou passar ao próximo e a partir daqui eu tenho a palavra passe de origem, ou seja, esta turma tem 17 alunos, utilizou o currículo de introdução à programação desta instituição amplia, logicamente vocês estão em formação e a palavra passe de origem será D3, isto é, qualquer um de vocês terá sempre acesso a esta turma utilizando esta palavra passe de origem. Exemplo, eu vou exemplificar como é que vocês então poderiam entrar, isto é, vou utilizar aqui o gato novo 6, vou só aqui apontar para que não me esqueçam, vou utilizar então o gato novo 6 e logicamente também não me posso esquecer da palavra passe que é D3. Então, aquilo que vai acontecer não sei de qual de vocês é que vai ser este gato novo 6 na entrada iriam utilizar o gato novo 6 e a palavra passe seria a tal D3 e eu iria aceder então a esta plataforma como aluno. Ao aceder como aluno tenho acesso à turma neste caso a turma tem a aula completamente fechada não me permite ver nada não foi aberta ainda a nenhuma aula exercícios também estão todos bloqueados porque ainda nenhuma aula libertou exercícios para que eu possa fazer o mesmo diz respeito aos vídeos questionários também não a única coisa que eu poderia fazer era um projeto mas esta parte do projeto ficará lá mais para uma associação mais para umas associações lá da frente visto que acaba por já entrar com a parte de programação e este seria então o espaço referente à minha turma enquanto eu aluno vou voltar a sair e é desta forma que vocês vão acabar por entrar nesta turma e aceder às vossas áreas aqui na turma vou terminar a ação vou voltar a entrar como o professor da turma turma 11 e entrei então dentro da parte de aula ok ou seja eu tenho as aulas todas disponíveis desde a aula 1 até a aula 30 é a última tenho as aulas todas por iniciar tenho aqui a hipótese de editar os alunos e verificar que alunos é que estão online ou não ok e depois referente a cada aula tenho a hipótese de entrar na aula verificar o plano de aula algo muito importante ou seja já temos os planos de aula previamente criados são sempre sugestões não temos que ter ou não temos que seguir obrigatoriamente este plano à risca no entanto é uma sugestão bastante bastante fiável e bastante ponderada daquilo que é a utilização da nossa aula se tiver uma duração de 60 minutos em que temos aqui todas as competências as atividades a realizar por aí fora podemos imprimir isto caso queiramos para dar um apoio enquanto estamos a gerir a nossa aula para além da aula em si temos a lista de recursos que vai ser utilizada nesta aula e temos também a hipótese de ver os resultados da aula que neste momento como ainda não iniciei não é a hipótese de verificar isso eu vou entrar em aula vamos imaginar que vocês são os professores e queriam ver como é que a aula estaria organizada antes de iniciar a aula poderiam em vez de começar a aula pré-visualizar a aula conforme está aqui no canto inferior direito e com a pré-visualização não iriam iniciar então esta aula eu vou fazer começar a aula para passar aqui por dois ou três pormenores agora bem ao iniciar a aula canto inferior esquerdo dois modos o modo ativo neste caso é o modo professor significa que os alunos não terão acesso a nada a não ser ver aquilo que o professor está a tentar transmitir neste momento ou seja todas as atividades e tudo o resto estará bloqueado porque é hora de estar atento àquilo que o professor está a dizer estar atento à aula que o professor está a transmitir e por isso mesmo não faz sentido que eles tenham acesso às diferentes atividades em cada aula e em cada slide nós temos também no canto inferior desculpem no canto superior direito a quantidade de alunos em que estão online e instruções relativas àquilo que eu poderei fazer com este slide na minha aula instruções que vocês poderão seguir ou não mas são sempre sugestões de atividade bastante úteis se eu passar para o modo de aula neste caso significa que os alunos passarão a ter a possibilidade de explorar as tarefas resolver as tarefas que existirão em aula e estará supostamente no modo de eles poderem então iniciar o seu trabalho como veem esta aula é muito simples acaba por ser uma aula única exclusivamente para tratar do login da plataforma falar sobre a questão das palavras passe falar sobre a questão da importância destas palavras passe nunca falaram com eles há uma coisa muito simples de falar e que normalmente e por norma nós salientamos de uma moda que seja fácil eles perceberem que as palavras passe por exemplo não devem ser dadas a ninguém que é fazer por exemplo a comparação entre a palavra passe e a escova de dentes e aí eles começam a perceber que de facto é uma coisa que não se deve partilhar darmos várias indicações do porquê por exemplo se na palavra passe um amigo depois por algum motivo há uma zanga qualquer e depois o amigo entra dentro da conta dele tem acesso a tudo aquilo que ele fez na sua área pronto alertarmos para estes assuntos que são bastante importantes e que logicamente nós devemos ter atenção a eles e esta na primeira aula como eu disse ser um ponto fundamental e fulcral visto que existem sempre estes problemas associados aliás mesmo os alunos mais velhos que têm acesso às redes sociais e que utilizam redes sociais e jogos online isto tudo têm muitas vezes as contas criadas mas eles nem sabem a palavra passe nem sabem como é que é onde entrar no e-mail deles isto cria graves problemas no caso de perderem o telemóvel no caso de perderem os acessos que têm gravadas pronto N situações e a questão de segurança na internet e de utilização da internet fundamental e ser aí que inicia então esta plataforma ok vou voltar neste momento a aula está em curso está em curso porquê? porque eu não cliquei em fim ao clicar em finalizar acabar a aula passam a estar todos estes recursos disponíveis para os alunos ok depois o primeiro quiz vou também entrar para a aula 2 visto que já iniciámos a questão da plataforma a questão de login entrar verificar se de facto está tudo funcional ser muito importante esta fase sobretudo de informação e também de uma pequena conversa com eles isto ao contrário do que vocês possam pensar passa rapidamente porque há sempre muitas questões a colocar há sempre aqueles testes todos que nós temos que fazer para verificar se está tudo funcional ou não e isto passa muito rápido agora para eu me calar um bocadinho vou ver só se há alguma questão que vocês têm ok essa André é gestora ótimo eu vou passar aqui à apresentação de um pequeno vídeo esta plataforma tem sempre pequenos vídeos que são muito objetivos há atrativos também com personagens criadas dentro do design da plataforma e que acabam por ser sempre boas peças introdutórias em cada uma das atividades ou das sessões eu vou passar este primeiro para que vocês possam ter acesso a ele e ver a Blanca se tornou companheira de viagem ao incrível mundo da programação nas aulas da Academia de Código Júnior vais aprender muitas coisas novas e superar desafios vais descobrir vários vídeos e histórias que ensinam os conceitos da programação os desafios e os jogos que vais encontrando ao longo do caminho vão te ajudar a aprender a programar tanto no computador como sem ele quer na sala de aula quer fora com os teus colegas e amigos também vais ter acesso a outra informação que te vai ser útil nesta jornada e no final da aula vais poder dizer ao teu professor como disseste a Blanca vai contigo para qualquer lado no carro em casa no parque vais poder ligar-te e melhorar os exercícios em que sentiste mais dificuldades ou voltar a fazer as atividades que gostaste mais pronto são vídeos sempre curtos vídeos de cerca de um minuto um minuto e meio no máximo dois minutos não serão vídeos muito maiores do que isso até para não dispersar porque estes vídeos são sempre vídeos que têm como objetivo sensibilizar os alunos para conteúdos muito concretos e não estar aqui a dispersar e fazer disto uma sessão de cinema até porque nós sabemos que um vídeo publicitário terá no máximo um minuto para conseguir captar toda a atenção dos clientes então se estamos aqui a tentar captar a atenção dos alunos temos de fazer também coisas curtas atrativas e que sejam muito objetivas para que eles também não dispersem a sua atenção era um vídeo que poderíamos mostrar aos nossos alunos nesta sessão e a seguir ao vídeo tem uma atividade atividade essa que mais uma vez tem instruções voltamos ao mesmo entrar na blank neste caso voltar a inserir os dados login para não haver falhas neste caso também tem um quiz que tem como objetivo haver aqui a resposta por parte por parte dos alunos ou seja neste caso seria alguns dados que estão em falta para realizar o login neste espaço aqui qual destas duas é que seria mais uma vez a questão do login em que eles responderiam estaria certo ou errado e passava ao próximo slide a mesma coisa relativamente à parte da imagem que está em falta qual das duas é que seria se a resposta estivesse errada também daria a indicação de qual seria a resposta certa vou finalizar esta aula também e vou passar à aula número 3 em que tem uma aula com o nome introdução ao teclado é importante esta parte de introdução ao teclado porque ao contrário do que nós também pensamos são nativos digitais mas têm outro problema cada vez mais associado é que os gadgets que eles utilizam não têm teclado são todos touch e o teclado passa a ser aqui um espaço ou um objeto com algum problema em termos de manuseamento e sobretudo de verificar onde é que estão cada uma das teclas assim sendo foi colocado aqui pequenos exercícios em que vocês vão conseguir ver que o objetivo é ter jogos e eles neste caso encontrarem a tecla correta e ao clicar eu mostrar de facto se acertou ou não e com isto também tentar que os alunos percorram o teclado e comecem a reconhecer os locais os locais onde as letras e cada um dos caracteres se encontra vou finalizar também aqui esta parte da aula e vou então entrar naquela que nos diz respeito mesmo esta introdução à aventura do código até porque eu não sei qual é a vossa opinião acerca disto mas a verdade é que nós estamos numa época em que sabemos quais são os empregos que existem hoje mas não temos a mínima noção dos empregos que vão existir daqui a 20 a 30 anos muitos destes alunos que estão a entrar nestas aventuras do código são alunos que irão encontrar o seu mercado de trabalho daqui a 20 anos 30 anos e nós não sabemos sequer quais serão as ofertas nessa altura mas uma coisa cada vez mais é ciente e começa a ser bastante evidente é que é necessário que eles tenham algum conhecimento em termos de código codificação porque caso contrário poderão tornar-se ainda mais analfabetos funcionais isto porquê porque cada vez mais a robótica a tecnologia está está nos nossos dias a ser utilizada em tudo e mais alguma coisa e por vezes até para um simples trabalho de sei lá de um supermercado ou de reposição de algo num supermercado para falar em trabalhos mais peço desculpa mais simples cada vez mais está associado a uma máquina ou um robô que vai também gerir essa tarefa e por algum motivo ela poderá ter que programar para em vez de desempenhar a tarefa A desempenhar a tarefa B ou programar para mudar alguma 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 atividade alguma função da máquina e se eles não souberem fazê-lo passarão a ficar cada vez mais excluídos ok e daí esta importância de fazer uma pequena introdução ao código e ao programar depois esta questão de programar nesta fase tem como objetivo fazer para além da ligação entre as diferentes áreas do conhecimento também dotá-los de maior organização do pensamento resolução de tarefas resolução de problemas conseguir pensar organizar capacita-los se calhar de algo que era pressuposto que eles tivessem mas que muitas vezes existem algumas dificuldades e com isto também se interligam diversas áreas desde a matemática que é importantíssima nesta área ao inglês ao português à geografia ou seja todas estas áreas acabam por estar juntas única e exclusivamente com esta parte de conceitos básicos de programação programação logicamente que será uma programação visual ou seja utilizando blocos como peças de leque que vão encaixando umas nas outras com um determinado sentido e não não vamos entrar em conceitos muito complexos de programação com linguagens muito muito específicas e com codificação muito complexa ok vamos então entrar aqui nesta aula e mais uma vez eu vou começar a aula e vou vos mostrar então o vídeo que eu espero que vos agrade o computador é uma máquina que faz o que lhe diz faz-me assim de fruta espera não é assim tão simples tens de dar as ordens de uma maneira que o computador perceba há comandos especiais para os computadores entendendo que tens de colocá-los na ordem certa chama-se a isto programar os computadores só funcionam como programas agora já sabes como podes dizer ao computador o que fazer o computador é feito de muitos componentes todos ligados entre eles a todas estas peças e pecinhas chamamos hardware o hardware sem os programas não sabe o que fazer aos programas chamamos software pronto aqui está o meu programa inserir o número que somos pretendido por favor agora só tens de dar alguma informação ao computador chama-se a isso em fússio e com esse input os computadores conseguem fazer o processamento necessário e dão-te ao output desejado e cá está tal e qual como diz lá está mais uma vez um pequeno vídeo neste caso tem cerca de 1 minuto e 43 e depois a seguir ao vídeo uns pequenos squeezes como recapitular o que foi visto ou analisar o que foi acabado de ser transmitido para ver se os alunos estiveram atentos ou não e qual a sua responsabilidade relativamente àquilo que são as imagens e o que é que eles captaram dessas mesmas imagens pronto depois voltamos novamente a exercícios de neste caso de de teclado mas cujo objetivo também será colocá-los aqui com atividades que os motivem vou terminar aqui esta parte e este blá 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 todo vocês ainda não têm acesso como alunos eu vou enviar um e-mail individual a cada um de vocês com o nome do utilizador e a palavra passo para poderem aceder a esta turma vou antes disso terminar a sessão e mostrar-vos que se voltar a entrar com aquela password há pouco como sendo o gato novo 6 e agora palavra passo eu tenho acesso então à turma 11 e como podem ver agora já consigo aceder a estas aulas aula 1 aula 2 aula 3 aula 4 consigo aceder também às questões responder às questões ok e realizar as tarefas ou os exercícios que forem aqui colocados ok final finalizar voltar ok basicamente aquilo que eu tenho hoje para vos falar seria esta introdução verificar se conseguem aceder ou não vou-vos então enviar essas indicações e essas palavras passos também os nomes de utilizadores para que vocês possam entrar nesta turma como formandos neste caso como alunos e irem acompanhando esta formação como alunos tendo depois a parte de vocês poderem ser professores nas vossas instituições e seguir também essa área como professores e ao mesmo tempo vendo como é que se sentem como alunos e como formandos aqui recapitulando novamente vamos novamente verificar verificar não há mais nenhuma questão ok Ana Souza não se preocupe que a questão de formular a descrição vai ser então alterado para que não exista problemas com esta turma neste caso vocês são todos a turma do mesmo colégio e por isso mesmo vai ser rapidamente alterada amanhã já deverá estar tudo funcional alguma questão coloquem aqui por favor que eu vou tentar responder mas voltando aqui à base fundamental verificar aqui esta parte verificar se está tudo funcional ou não ir colocando essas dúvidas e essas questões tal como fizeram agora e relativamente a esta sessão marcar a presença fazer a vossa apresentação dúvidas que existam coloquem aqui requisitos mínimos da Blanca eu não falei nisto mas se clicarem vão conseguir ver que os requisitos mínimos desta plataforma são relativamente banais computadores bastante simples até mesmo tablets telemóveis sem qualquer tipo de problema uma das coisas importantes é que o browser normalmente que funciona melhor com esta plataforma é o Google Chrome aliás há um ano era a única era o único browser que corria corretamente esta plataforma hoje os outros também conseguimos acender à plataforma através de outros browsers como o Mozilla Firefox o Microsoft Edge mas continua a ser preferível entrar com o Google Chrome por questões de erros ou até mesmo de funcionalidades o Chrome o Chrome acaba por ser sempre o melhor para acesso a esta plataforma aquilo que vos peço então até à próxima sessão ou seja até ao próximo dia 6 será que marquem a vossa presença que coloquem aqui a tarefa da vossa apresentação e que a resolvam e que se existir alguma dúvida que coloquem também aqui verifiquem se conseguem acender à plataforma que eu envio um e-mail a todos para verificar se conseguiam acender a esta plataforma o Moodle ou não para ver se conseguiam acender à plataforma Blank como professores na vossa escola e entretanto irei enviar-vos as credenciais para aceder como formantes nesta disciplina e por isso mesmo o objetivo inicial seria exatamente este não sei se existe mais alguma alguma questão mas se não houver resta-me agradecer a vossa presença nesta sessão volto a dizer que não é necessário peço desculpa todos estarem presentes durante este momento online é lógico que é bom que estejam para irem colocando questões e dúvidas hoje é uma sessão muito simples muito básica mas nas próximas sessões será sempre preferível que vocês estejam porque vamos utilizar a plataforma ao mesmo tempo eu enquanto professor e vocês enquanto alunos há sempre questões que vão surgindo e quantos mais estiverem mais mais longe se calhar consigo ir em termos de resolução de problemas logo durante esta esta parte online depois mal termino eu coloco este vídeo disponível na plataforma que estará sempre disponível enquanto a formação decorrer e até mesmo durante mais tempo enquanto a disciplina estiver aberta para vocês julgo até que as do ano passado ainda continuam abertas para os professores que tiveram também a mesma formação e por isso dá tempo suficiente para vocês poderem vir tirar dúvidas e algum esclarecimento que tenham se não houver nenhuma questão a colocar agradeço a vossa a vossa presença desejo uma boa noite a todos e até à próxima semana e até a próxima